Fala, pessoal! Aqui é o professor José. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu aluno e minha aluna aqui no nosso canal Farmacologia Fácil e hoje de um tema muito importante, um tema que fala de sistema cardiovascular começando este mês com vídeos que falam de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e muito mais. Olha que tema interessante para todos os profissionais da saúde, por assim dizer, porque o médico vai diagnosticar, vai determinar, vai enquadrar o quadro clínico do paciente, determinar uma conduta. O farmacêutico vai ver essa conduta, auxiliar o médico e rastrear na população aqueles pacientes que nem imaginam que têm hipertensão, mas que já deveriam estar utilizando algum tratamento farmacológico ou não farmacológico. E o enfermeiro e o demais, demais profissionais da saúde no cuidado das comorbidades, das limitações que as doenças crônicas cardiovasculares causam e principalmente educação em saúde, ensinando o paciente que não se deve comer sem controle, sem cuidado, se deve fazer exercício físico e outras práticas não farmacológicas que são tão importantes, as chamadas práticas integrativas, que podem ajudar muito também no dia a dia do paciente. Olha quanta coisa legal nós vamos falar nesse mês aqui no canal Farmacologia Fácil. E olha só, você está convidado, tem uma cadeira aqui na frente, vou puxar a cadeira para você aqui, para você assistir a aula toda semana, toda quinta-feira, tem aula nova aqui no nosso canal, então aproveita, clique em inscrever-se, siga o nosso canal, o nosso Instagram, Farmacologia Fácil, que tem conteúdo de farmacologia todos os dias e ative as notificações. Então olha só, são três passos para você entrar aqui no nosso canal. Inscrever-se, claro, você vai estar inscrito, vai estar dentro da nossa família, vai ativar as notificações para poder receber o aviso no celular ou no seu computador de quando um novo vídeo é postado, já que eu te disse que toda semana tem vídeo novo e vai aumentar a frequência desses vídeos logo, logo. Estou preparando uma série de vídeos especial para vocês, que vai ser lançada aqui no YouTube. E o terceiro passo, pegar e mandar para aquela classe de amigos, aquela classe de amigos especial, aquela classe que precisa saber desse conteúdo, aquele colega, aquele familiar, no grupo da família, no grupo da universidade, enfim, da farmácia, do consultório, para divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu tenho certeza que nós estamos juntos nessa. Muito bem, eu sou o professor José, dou aula de farmacologia, de fisiologia há um bom tempo. Também sou professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é um ambiente riquíssimo de conteúdo de farmacologia, onde eu reviso fisiologia, fisiopatologia, hoje mesmo na aula, nós vamos falar bastante de fisiologia e de endocrinologia. E depois aprofunda o mecanismo de ação, fatores cinéticos de cada classe e traz casos reais, casos que aproximam a teoria que a gente estuda do dia a dia. Muito bem, galera, devidas apresentações, bora para a aula, vamos entender um pouquinho como funciona o mecanismo, alguns mecanismos do controle da pressão arterial. Vem comigo. Muito bem, podemos elencar dois hormônios muito importantes no controle da pressão arterial. Olha só, nós temos um hormônio chamado de ADH, ou vasopressina, que é produzida no hipotálamo, né? E olha só, vou colocar a imagem para vocês aqui. No hipotálamo, mais especificadamente nos núcleos supraóticos lá do hipotálamo. Então, ele é sintetizado, aqui está a sequência de aminoácidos, né? Desse belíssimo hormônio. E ele é sintetizado e liberado. O estímulo chega no hipotálamo para liberar o ADH a partir de uma alteração da concentração plasmática, né? Da osmolaridade plasmática. E esse hormônio, então, vai ser enviado através das vesículas de magnoneurônios que saem do hipotálamo e vão até a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. Afinal, ela não sintetiza nenhum hormônio, e sim só libera os hormônios sintetizados no hipotálamo. E lá, então, os magnoneurônios liberam o ADH quando a concentração do sangue altera. Muito bem, nós já vamos falar mais do ADH. Um outro hormônio tão importante quanto o ADH para modificar a pressão arterial, que é capaz de modificar a pressão arterial, é a aldosterona. Olha só. A aldosterona é sintetizada em uma glândula periférica a partir de um estímulo, principalmente de substâncias que são liberadas quando a pressão cai. Olha que interessante. O que a aldosterona faz? Ela vai lá no nosso néfro, no nosso rim, e aumenta a reabsorção de sódio e água. Sódio e água. Diferente do ADH, que vai lá e estimula a reabsorção de água puramente. Só de água. Então, olha só. O que tem de parecido nos dois? A aldosterona aumenta a reabsorção de só de água, e o ADH, a vasopressina, aumenta a reabsorção de água. Então, a água é comum para os dois. E quando eu faço a reabsorção de água, eu aumento o volume do nosso sangue, e assim aumenta a pressão arterial. A volemia, que é o volume plasmático, vem disso. Vem do volume de sangue circulante no nosso organismo. Quando cai o volume de sangue, a pressão tende a ser diminuída. Quando o volume aumenta, a pressão tende a aumentar. Então, é um dos mecanismos clássicos de controle da pressão arterial. Então, vamos começar falando rapidinho da vasopressina. Esse aqui é um slide da nossa plataforma de ensino e farmacologia aplicada a R2A. Então, vamos falar da vasopressina e depois da aldosterona e de todo o ciclo, né? Por trás da produção e liberação da aldosterona. Vamos lá, então. Então, por que eu libero o ADH ou vasopressina? Quando eu tenho um aumento da osmolaridade, da concentração do meu sangue, né? Do meu líquido extracelular, melhor falando. Ocorre um estímulo a secreção do hormônio antidiurético, que é ADH. O que é? Por que isso? Por que aumenta a liberação do hormônio antidiurético? Diurese é a perda de líquido do nosso organismo. Se o sangue está muito concentrado, eu não posso perder mais líquido. Então, eu tenho que reter líquido, puramente água, para diluir o meu sangue. Então, quando eu tenho um aumento da osmolaridade, que é a concentração do meu sangue, eu tenho que reter mais água para diluir o meu sangue, para o funcionamento do corpo continuar normal e a volimia entrar também no equilíbrio. A osmolaridade do sangue gira em torno de 280, 290 miliosmóis por litro. E quando eu tenho, então, um aumento dessa concentração, eu tenho o estímulo da liberação de ADH. Então, eu tenho células especializadas na minha periferia, chamadas de osmoreceptores, e que vão perceber essa troca, essa troca de concentração, essa alteração da concentração. E quando ocorre, então, essa mudança na concentração sanguínea, os osmoreceptores estimulam ou diminuem, dependendo do tamanho da célula, que vai enxugar ou vai aumentar pelo volume que tem no sangue, estimulam ou diminuem a liberação do ADH. Olha só, pessoal, em doses pequenas, mas fisiológicas, o ADH, então, vai fazer lá no rim a reabsorção de água, um volume isoipoosmótico, porque é só água, para diluir o meu sangue e, consequentemente, aumentar o volume. E em doses maiores, eu tenho aumento do efeito do ADH no receptor V1, que é um dos receptores dele, fazendo vasoconstrição, e por isso que vem o nome vasopressina, porque ele também atua nos vasos sanguíneos. Muito bem, então eu tenho um hormônio, chamado ADH, que é liberado pela hipófise posterior, apenas liberado, porque ele é sintetizado lá nos núcleos do hipotálamo. E que o estímulo para esse neurônio despolarizar e liberar ADH vem do aumento da concentração do sangue. Então, aumentou a concentração do sangue, eu tenho um estímulo elétrico mandado pelos osmoreceptores para o hipotálamo e que vai, então, ser o estímulo que vai fazer a liberação do ADH. O ADH, ou vasopressina, tem vários receptores. Eu vou mostrar agora para vocês quem são eles. E esses receptores, então, vão fazer alguns papéis importantíssimos no nosso corpo. Por exemplo, olha só, o V1A, que é um dos receptores do ADH, ele está presente na musculatura lisa do cardiomiócito, ele faz a contração do miocárdio, lá no sistema renal ele sintetiza prostaglandinas, que fazem contração das células mesanginais lá do nosso néfro, da periferia do meu néfro, e ele faz vasoconstrição periférica ou aumento da resistência periférica vascular. Aí que vem o nome vasopressina. Mas o principal receptor dele é o V2. O V2, o receptor V2 do ADH, lá nos ductos coletores, que é a última porção do nosso néfro, faz aumento da síntese de um transportador de água, chamado de aquaporina. E por isso que lá na última curvinha do néfro, quando ele está quase saindo da água, ela volta por reabsorção hiposmótica e assim dilui o nosso sangue. Além desses dois receptores, nós temos o V1B, que está em algumas células, algumas glândulas do nosso organismo. Como, por exemplo, no pâncreas, na adrenal e também simulando então a secreção do hormônio ACTH que vai atuar na adrenal e também na secreção de insulina. Show de bola! Então, esse é o ADH. E o outro hormônio? O outro hormônio é a aldosterona. Eu já vou explicar para vocês aonde que ele vai entrar nessa jogada. O outro hormônio que vai auxiliar no aumento da pressão arterial é a aldosterona. Só que a história da aldosterona não é tão simples como a história do ADH. O ADH, então, ele é rapidamente liberado quando tem uma alteração na osmolaridade, quando tem um aumento da concentração do sangue. Isso é muito rápido e muito sensível. Já a aldosterona precisa de um passo a passo, claro, que tem alguns estímulos fora desse passo a passo que também servem para a liberação da aldosterona. mas a principal forma de liberação da aldosterona é a partir de um sistema muito conhecido, muito estudado, chamado de sistema angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Olha só. Renina-angiotensina-aldosterona. Três hormônios principais. E tudo começa no nosso rim. Qual que é o estímulo? Eu vou jogar aqui na tela esse estímulo para no final a gente ver se eles foram resolvidos. Então, vamos lá. A diminuição da pressão arterial, da taxa de filtração glomerular e do sódio sendo filtrado, da filtração de sódio renal. Show? Então, esses três pontos. Diminuição da pressão arterial, diminuição da taxa de filtração glomerular no rim e diminuição da filtração de sódio, da taxa de filtração de sódio renal. Esses três pontos são os estímulos que fazem com que o sistema lá que vai produzir a aldosterona lá no final seja estimulado. Professor, mas como isso acontece? Então, vamos lá. Ocorre uma queda de pressão arterial. A queda de pressão arterial faz com que o sangue ande mais devagar. Pode ser por uma hemorragia? Pode. Pode ser por uma diminuição do volume plasmático? Pode. Mas o fato é que a diminuição da pressão arterial está acontecendo. Essa diminuição leva menos sangue até o rim. E essa diminuição da chegada de sangue renal diminui a taxa de filtração glomerular. O glomérulo, que está aqui nesse desenho, o glomérulo, ele serve para acondicionar, para frear a chegada de sangue e acondicionar o sangue lá, aonde ele vai entrar num novelo de microcapilares e vai então, a partir desse sistema, drenar, ser drenado o sangue, filtrado o sangue para dentro dos microtúbulos do nosso néfron que vão formar a urina. Então, eu tenho uma arteríola, chamada de arteríola aferente, que leva o sangue até o rim e quando a pressão arterial cai, esse sangue chega menos pela arteríola aferente e assim, a taxa de filtração do meu glomérulo diminui. Então, todos os nutrientes, todos os minerais, todas as substâncias que estão sendo filtradas também diminuem. Olha só. Então, além da pressão cair, da taxa de filtração cair, também diminui a filtração dos minerais e o principal deles é o sódio. Show de bola? Então, muito bem. Então, o nosso néfron, ele, alguns desenhos que nós encontramos que é a unidade funcional do nosso rim, mostra uma região distal longe do glomérulo. mas, na verdade, está exatamente como está nessa figura aqui. O néfron, ele vai ter uma região chamada de região proximal, que é mais próxima do glomérulo, depois ele começa a descer pela alça de Enle descendente, depois ele tem a alça de Enle ascendente, que não está aparecendo aqui na figura, e depois ele faz uma curvinha numa região chamada de região distal. E essa região distal, diferente do que muitas figuras mostram na internet, é uma região muito próxima da arteríola aferente, é quase conectada com a arteríola aferente. Esse aparelho, essa estrutura da região distal, algumas células da região distal com algumas células da região da arteríola aferente, é chamado de aparelho justaglomerular. E é esse sensor que vai verificar essa queda de pressão, essa diminuição da filtração aglomerular e a diminuição da entrada de sódio, principalmente através do sódio. Então, a arteríola aferente, antes de se capilar no glomérulo, ela apresenta uma modificação na camada média da membrana e que vai, então, essas células modificadas serem chamadas de células justaglomerulares. Show? Justaglomerulares. E na região do tubo distal, em algum momento, na curva lá da região do tubo distal, ocorre uma alteração também estrutural nas células, onde elas ganham capacidade de sensor de sódio e essas células são chamadas de mácula densa. A mácula densa das células justaglomerulares e as células justaglomerulares da arteríola aferente formam, então, o aparelho justaglomerular. Show? Então, como funciona esse processo? Quando eu tenho uma queda da filtração aglomerular, especialmente do sódio, eu tenho no filtrado renal menos sódio. Menos sódio. E aí, pessoal, esse menos sódio, ele é percebido aqui, eu tenho um corte, um corte de cima, né, do túbulo do nosso néfron. Olha só, o tubo distal. Então, quando eu tenho uma diminuição da concentração de sódio no tubo renal, vamos lembrar, por que ele está com baixa concentração? Porque caiu a pressão e a filtração diminuiu. Então, eu tenho uma diminuição do sódio ali dentro. Essa diminuição do sódio, ela é percebida e a célula, então, libera estímulos para as células justanormelulares fazerem duas coisas. Vasodilatação através de óxido nítrico e postagrandinas da arteríola aferente, olha só, para tentar chegar mais sangue no nosso rim e liberação de renina. A renina é liberada nesse momento na arteríola aferente e aí vai para o nosso organismo fazer vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Acontece mais ou menos assim. Olha só, aqui eu tenho um desenho onde tem a mácula densa, olha só, e logo em seguida as células justanormelulares. Então, aqui eu tenho as células justanormelulares e aqui algumas células liberando a renina. Então, a renina, ela é sintetizada nas células justanormelulares. Ela é a pré-prorrenina, depois o retículo endoplasmático vira a pró-renina e depois a renina, ela é acondicionada em vesículas, esperando o estímulo. Qual é o estímulo, meu Deus? Baroreceptores renais fazem esse estímulo também, a mácula densa faz esse estímulo, os nervos simpáticos e alguns fatores hormonais estimulam as células justanormelulares. mas o principal estímulo é pela mácula densa que faz então a liberação de prostaglandinas e óxido nitro sintetase que vai estimular então a produção de óxido nítrico e GMP cíclico e isso tudo aumenta a MP ciclo, uma substância dentro da célula justanormelular que vai então mobilizar as vesículas de renina para fora das células justanormelular na arteríola eferente e aí nós temos a liberação da renina para todo o nosso organismo. Olha só pessoal, então caiu a pressão arterial, caiu a filtração numerular, diminuiu a entrada de sódio no filtrado renal e isso estimulou a mácula densa a liberar substâncias que vão até as células justanormelulares para que seja estimulada a liberação de renina. Show? Então a renina caiu no sangue. A partir daí o que vai acontecer? Aposto que você já viu esse passo a passo em algum lugar. Esse livro aqui que eu trouxe para vocês é um livro maravilhoso de fisiologia médica chamado de Boron. Olha só. Boron segunda edição. É a que eu trabalho, que eu utilizo muito. E aqui tem um resumo bem ilustrativo desse processo. Então vamos lá. Olha só. Aqui no rim aconteceu todo esse processo que eu expliquei agora. A diminuição do sódio o estímulo da mácula densa estímulo das células justanormelulares ou seja estímulo do aparelho justanormelular e liberação de renina. Muito bem. O processo já está fazendo vasodilatação renal mas eu preciso aumentar a chegada de sangue e a concentração de sódio. Lembra? São três pontos que nós temos que resolver com toda essa cadeia hormonal. Então a renina caindo no sangue ela vai clivar cortar uma substância chamada de angiotensinogênio que é produzida e liberada pelo fígado. O angiotensinogênio uma vez clivado vira angiotensina 1. A angiotensina 1 uma vez produzida vai circular no nosso organismo e encontrar uma outra enzima também muito importante chamada de ECA enzima conversora de angiotensina. A ECA ela é sintetizada e liberada no tecido pulmonar. Então quando a angiotensina 1 passa pela circulação cardiopulmonar é que ela é convertida em angiotensina 2 como mostra a figura pela ECA. Olha que interessante. E aí a angiotensina 2 vai agir em vários vários frontes. A angiotensina 2 é a angiotensina mais vasoativa que nós conhecemos até hoje. Um dos fatores que a angiotensina 2 vai estimular é no próprio hipotálamo fazendo o estímulo da sede. Olha que interessante. Além disso tem um certo papel na liberação de vasopressina também. Mas os dois principais papéis que a angiotensina 2 faz no nosso sangue para resolver todo esse processo de diminuição da pressão diminuição da chegada de sangue no rim fazendo diminuição da taxa de filtração gomerular e diminuição de sódio é na adrenal e nos vasos sanguíneos. A angiotensina 2 faz vasoconstrição. Ela vai nos vasos e aumenta a constrição do tecido para aumentar diretamente a pressão arterial do nosso organismo. Isso aumenta a chegada de sangue no nosso rim melhorando então a taxa de filtração gomerular. Mas o sódio eu preciso aumentar o sódio não adianta só aumentar a chegada de sangue se o sódio está diminuído. Então até porque eu vou aumentar a sede então vou começar a diluir muito também o meu sangue. Então ele vai agir na adrenal. A angiotensina 2 age na adrenal fazendo a liberação de aldosterona. Aí a aldosterona finaliza o processo. Esse hormônio vai até o nosso rim na região tardia da fase distal do nosso néfro e estimula a síntese de transportadores que fazem a reabsorção de sódio e água e a excreção de potássio. Então assim eu aumento o sódio e resolvo o processo da queda de sódio, queda da pressão arterial e queda da filtração glomerular. E é assim que esses dois hormônios a aldosterona e a própria vasopressina ADH controlam o volume de sangue e assim a pressão arterial. Nós temos poucos mecanismos do nosso organismo que diminuem a pressão arterial. Existem os peptídeos natriuréticos atriais e algumas substâncias derivadas do próprio processo de aumento da pressão arterial como um feedback negativo. Mas quando nós falamos de uma queda de pressão e de mecanismos que aumentam a pressão arterial nós temos diversos. Então vamos dar aquela recapitulada para não ficar nada fora do nosso pensamento. Vamos lá então. Olha só. Primeiro hormônio que nós falamos nessa aula. A vasopressina liberada pela hipófise posterior a partir de um estímulo do hipotálamo. Quando que é liberado a vasopressina ou ADH que é sinônimo hormônio antidiurético. quando eu tenho um aumento da concentração do meu sangue. Aumentou a concentração eu tenho que diluir ele. Então eu libero a vasopressina. O que a vasopressina faz? Dilui o meu sangue. Como? Vai lá no rim e estimula a síntese de aquaporinas que vão reabsorver água para o meu organismo. Show? Agora vamos para a aldosterona. Como que eu libero? Como que eu estimulo a liberação de aldosterona? O principal estímulo é a partir da angiotensina 2. Bom, como que eu estimulo a angiotensina 2? Vamos lá. Quando diminui a pressão arterial diminui também a taxa de filtração glomerular e a filtração de sódio. O sódio chegando menos no meu filtrado renal estimula um conjunto de células da região distal do néfron chamado de mácula densa. Lá, essa diminuição de sódio é percebida e as células da mácula densa liberam substâncias que vão nas células justaglomerulares que estão em cima da mácula densa que assim passam a liberar renina. A renina cai no sangue e é como se fosse uma tesourinha que vai encontrar um angiotensinogênio produzido e liberado pelo fígado clivando o angiotensinogênio ela gera angiotensina 1. A angiotensina 1 passa pelo pulmão é transformada em angiotensina 2 pela ECA e aí eu tenho a principal angiotensina vasoativa do nosso organismo que vai promover sede vai induzir também a liberação de mais vasopressina mas principalmente vai fazer vasoconstrição da periferia fazendo aumento da pressão arterial de fato o principal fator de aumento de pressão arterial tardio é a angiotensina 2 e vai na adrenal lá na adrenal a angiotensina 2 estimula a liberação de aldosterona por fim então a aldosterona liberada ela vai até a região tardia do tubo do néfron estimula a produção síntese de transportadores de reabsorção de sódio para chegar mais sódio para o meu organismo evitar que seja perdido sódio na urina e reabsorva essa quantidade para dentro do nosso corpo e também transportadores de excreção de potássio então reabsorvo sódio consequentemente mais água e excreto mais potássio então esses dois hormônios aumentam o volume de sangue um de uma maneira hipoosmótica como a vasopressina ou seja só água e outro de maneira isosmótica como água e sódio assim eu aumento a minha pressão arterial show pessoal chegamos ao fim que aula de sinalização muito louca esse hormônio vai lá cliva ele faz aquilo vai no pulmão vai pro rim vai pro fígado tudo isso para explicar o aumento da pressão arterial quando eventualmente o nosso organismo tem uma queda só que às vezes esse sistema está muito elevado e eu tenho que bloquear esse sistema e outros também e assim surge a classe dos antipertensivos que nós vamos trabalhar durante todo esse mês então não perca essa oportunidade clique em inscrever-se no botão de notificação para não perder nenhum novo vídeo e vem comigo nesse mês maravilhoso de julho que nós vamos falar muito de fármacos antipertensivos aproveita e dá aquela revisada em farmacologia nos vídeos anteriores vai nas nossas playlists assiste e assista todos os vídeos do nosso canal maratone durante a semana final de semana aproveita é feito com muito amor desse professor para você até o próximo vídeo tchau tchau ó vamos lá tchau